Show da primeira brasileira no Walt Disney World Sabe quem é, galera? Claudinha Leite Vocês querem dar uma olhadinha nesse show comigo? Pega aí seu cafezinho, seu chazinho, seu suquinho Bora lá, que eu vou te mostrar tudinho Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Orlando E hoje, galera, um dia muito mega, super mega Blaster Master especial Porque a gente está indo agora no Epcot Center Para assistir o show da Claudinha Leite E, gente, deixa eu contar como foi que eu descobri Não foi pela mídia, porque esse show aqui foi muito pouco divulgado Eu fui ver assim, eu falei assim Ah, deixa eu ver quem é que vai fazer o show agora no festival Flower and Garden no Epcot Center Eu falei, ah, deixa eu ver quem é que vai se apresentar De repente eu vejo lá a Claudinha Leite Eu, não, é possível que seja a nossa Claudinha Leite A nossa brasileira Aí eu fui pesquisar e era ela mesmo Aí, como tem que reservar antes o parque O que eu fiz, isso já foi há mais ou menos um mês atrás Aí eu fiz a reserva desse dia Aí hoje e amanhã ela vai se apresentar E aí a gente vai conseguir assistir E eu vou mostrar tudinho para vocês Bora lá? Olha, galera, estou aqui sentadinho, espelhinho Olha que legal, ó Olha lá, já está Tinha um pouquinho de leite Ai, muito tempo para a gente tentar aqui Está bem tranquilinho Só tem brasileiro O Mário está conversando com os brasileiros aqui E é isso Estamos aguardando a Claudinha Leite O Mário está conversando com os brasileiros O Mário está conversando com os brasileiros Agora, se inscreva com os brasileiros E se inscreva com os brasileiros Cláudia Leite E se inscreva com os brasileiros 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 A CIDADE NO BRASIL Show Noé, ohé, 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 ohé Ohé, 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 ohé Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo 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 Vamos ao 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 passo a passo Vamos ao passo